Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, é lá de Holanda na área, olha onde eu estou, edifício na Manprime, olha como está lindo, pronto para morar, eu já filmei esse edifício várias vezes, né, filmei na época da construção e agora estou filmando aqui depois de pronto, eu acho que eu já filmei uma vez depois de pronto, olha como ele está lindo pessoal, olha, na Manprime, olha a cobertura que chique, que chique, pessoal, na Manprime ele fica aqui, essa rua que corta é a Damasquino Maciel e ali já é a praia, está uns 390 metros da praia, primeiro, primeiramente deixa eu me apresentar, aqui estou eu, máximo respeito a todos vocês aí, quem puder dar like, quem puder se inscrever no nosso canal e ativa as notificações, é lá de Holanda, corretor JP no Instagram, escritor, autor da biografia do Silvio Santos e corretor, olha pessoal, aqui tem apartamentos de 2 quartos, são as 3 últimas unidades, 2 quartos a partir de 427 mil, 3 quartos, 487 mil, então são 3 unidades disponíveis, uma de 2 quartos e duas de 3, certo? O prédio realmente, ele está lindo, né? Estava conversando aqui até com um rapaz, deixa eu pegar aqui o celular dele, para poder mostrar para vocês, boa tarde meu amigo, posso pisar aqui? Ele é meu assistente, como é o nome do senhor? Seu Bernardo, a gente deixou a tabela dele aqui, só para eu mostrar aqui a foto, Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês, tem até a parte do bicicletário, o apartamento é de primeira, pronto, essa última eu consigo, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar a última, que está mais visível, pronto, olha aqui, deixa eu ampliar, Será que dá para vocês verem? Ah, rapaz, é porque eu não tinha botado a parte do preço não, Está vendo? Vendido, 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 aí 487 mil, 427 mil, 545 mil, As metragens, 71 metros de 3 quartos, 55 de 2, Está vendo? Não sei se vocês estão vendo, porque eu estou, Eu estou, está o reflexo do sol aqui, então eu não consigo ver bem, Valeu seu Bernardo, obrigado, Boa tarde, Então aqui o seu Bernardo, tem a parte do pet, Seu Bernardo aqui foi nosso auxiliar, É o nosso rock, lembra do rock do Silvio Santos? É o rock do Silvio Santos, que me ajudou aqui, falando nisso, vou mandar um abraço para o rock, Todo mundo sabe da minha relação com o Silvio Santos, de amizade, e o rock foi um cara que também virou um grande amigo, né? Pelo menos até quando eu estou gravando esse vídeo, o rock está se recuperando bem, né? Deus o livre, não sei se enquanto eu termino de gravar, se aconteceu o pior com ele, Mas até o momento, aqui o elevador, até o momento o rock está se recuperando bem, graças a Deus, Ele é um cara muito legal o rock, sempre me atendeu muito bem, lá no SBT, na casa dele, nos locais que eu pude ir, né? Então, boa recuperação, rock, que Deus abençoe o Senhor, aproveitei que eu lembrei aqui do... Desse meu assistente aqui na obra, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Qual é o apartamento, ele disse que está aberto... Se eu não me engano, ele falou 102... Opa! É esse mesmo... Rapaz, eu abri sem querer, não vou mentir... Eu abri sem querer, já tem gente morando, ó... Então, esse aqui... É de 3 quartos, ó... Cozinha... Olha como a cozinha é boa... A varandinha gourmet, né? Não vou nem abrir... A varandinha gourmet... E aqui os 3 quartos, ó... O primeiro, que é uma suíte... Olha como ele é amplo... E tem... Uma varanda, né? Tem uma varandinha... Que dá pra lateral... A posição dele é nascente norte... Aí, aqui tem um quarto... O segundo quarto... E aqui o terceiro quarto... Você vê que João Pessoa é bipolar, né? Tava sol de manhã... De repente, aqui o banheiro social... De repente... Começou a chover do nada... E agora... Agora tá... Tá fazendo sol de novo... Vamos ver, né? Ele disse que deixou aberto... Agora vamos ver o do segundo andar... Que é o terminação 3 e 4, né? Tchau, 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 tchau... Você vê... Eu vou agradecer aqui a doutora... Doutora Renata... Minha dermatologista... Ela é linda... Mas é casada, viu? Eu tô falando com todo respeito... Ela tá me ajudando aqui, ó... Meu cabelo ficar mais... Ela passou um sprayzinho, ó... Será que trecho tem? Ó... Chegamos aqui no segundo andar... Vamos ver aqui... Ele falou que era terminação 3 e 4, né? A gente tem que ter cuidado... Pra não entrar no apartamento de ninguém, né? Só aqui... 3 e 4... O 4 é pra cá... Opa... Tem ninguém morando, não? Então é esse mesmo... Só tem uma redinha aqui... Que deve ser justamente pra ele dormir... O rapaz que tá... Ah... Rapaz, o 4... É frente rua, ó... Tá vendo que choveu agora, ó... O 4 é frente rua... É bom esse 4, viu? Aí aqui tem o primeiro quarto... Aqui o banheiro social... E aqui o segundo quarto... Com varanda, ó... Segundo quarto com varanda... Ó... A suíte... Olha como é bem feito... As obras de Eudes... Pense... É um cara que eu admiro muito... Agora vamos ver aqui... Eu acho que é o 03... Deixa eu ver... Esse mesmo... Ah... A rede... É porque ele já entrega com a rede, pessoal... Se eu não tô ficando doido... Ele já entrega com a rede... Olha... Já tem a bancadinha toda pronta... Olha o tamanho dessa sala, né? Olha como ele é lindo... É o Namã Prime... Frente rua também... Primeiro quarto... Segundo quarto... Banheiro social... E aqui a suíte, ó... Olha como a suíte é grande... Rapaz... Esse apartamento aqui é muito bom, viu? Porque às vezes a gente passa um tempo sem vinho... E até esquece como é o apartamento, né? Agora eu vou mostrar pra vocês... Eu vou mostrar pra vocês a área de lazer... Vamos subir lá... Primeiro, claro... A gente vai ver se não tem ninguém, né? Pra não filmar ninguém... E aí depois disso a gente vai filmar... A área de lazer... Vocês já viram que tem um patch lá embaixo... Tem... Um bicicletário, né? Agora vamos ver o que tem lá em cima... E aí pessoal... Vocês também... Minha solidariedade... A todas as vítimas aí do Rio Grande do Sul... Eu tenho muitos clientes que moram lá... E eu acho que estão todos bem, né? Mas... De qualquer forma... Mandar um abraço pra todos os clientes gaúchos, né? Que realmente é uma tragédia, né? Que aconteceu... Ó... Aqui uma recepçãozinha... Vamos ver... Se tiver alguém usando... Eu vou ficar calado... Ó... Tudo novinho, ó... Um espaço gourmet... E aqui é a parte da piscina... Chuveu, né? Então... Você vê que tá tudo molhado, né? Olha como tá o tempo, ó... Nublado de um lado... E o sol na cabeça da pessoa do outro... João Pessoa, sua bipolar... João Pessoa, sua bipolar... Ó a praia ali, ó... Vem pertinho, ó... João Pessoa, sua bipolar... João Pessoa, sua bipolar... Então é isso, pessoal... Boa tarde... Só filmando rapidinho aqui, viu? É a moça que tá fazendo aqui a limpeza... Então é isso... Não chorem... Não fiquem com saudades de mim... Eu volto, se Deus quiser... Não chorem... Como é a música lá do Silvio Santos... Ah, está chegando a hora... O dia já vem... Rayano, meu bem... Mas eu tenho que ir embora... Porque o vídeo já tá com dez minutos... Eu tenho que ir, pessoal... Então... Deus abençoe a todos vocês... Sem ele nós não somos nada, né? E é a recomendação do dia aqui... Naman Prime... 839-9603-3182... Fazer até a propaganda aqui da moça... Administração... Assessoria e Serviço... Ágil... É a empresa dela... Que faz essas manutenções dos apartamentos... É muito importante... Você vê que o apartamento tá todo organizado... A senhora tá de parabéns, viu? Então, pessoal... A gente vai encerrando aqui... Espero que vocês tenham gostado... E qualquer coisa... É só mandar um zap... Em cima da praia, realmente...